Ei, preste atenção e vê se pega a visão. Mundo Novo está com 31 obras acontecendo de forma simultânea. Várias delas com recursos próprios e outras em parceria com o governo do Estado e com o governo federal, mas com a contrapartida do município de Mundo Novo. Eu vou começar por aqui, pela Arena Esportiva do Vila Nova, que teve um custo de R$ 594 mil. Agora estou aqui em frente ao ENS, porque aqui foi implantado o complexo laboratorial num valor de R$ 6.331.054. Aí foi uma parceria com a Itaipu, governo do Estado. Está surgindo um novo residencial, que é o Residencial Valério de Medeiros, onde serão construídas 90 casas, 30 já em andamento a todo vapor. E agora, no final do ano, já saiu a ordem para mais 30 residências, para você que não tem e vai facilitar a sua vida. Um valor de R$ 9.090.000, quase R$ 10.000.000. Uma parceria do governo federal, governo estadual e governo municipal. Isto é progresso. Bora para lá? Outro lugar? Então vem comigo. Você com certeza se lembra da Manoel Mendes, que era uma rua estreitinha. No verão, poeira. No inverno, barro. Nem tatu acorrentado passava. Só de trator. Olha lá. Olha como é que ficou. Agora sim, ficou com cara de avenida. Bom, dupla, asfalto de qualidade, outra obra no valor de milhões. Assim como a João Soares, que eu nem vou lá na João Soares. Que eu duvidei que a administração atual conseguiria asfalto para aquela estrada. Mas conseguiu. Olha só que coisa linda. A readequação da estrada Jatinho. Uma obra em parceria com a Itaipu. Agora, 10 horas da noite, estou aqui na Fernando Saldanha. Venida, deputado Fernando Saldanha. Está toda iluminada. Em LED. Aliás, o uso de luminária em LED na iluminação pública marca uma nova era, né? Na prestação desse serviço tão essencial. São M as vantagens. Consome menos energia. Ilumina, clareia muito mais. Clareou. Mundo novo está clareando cada vez mais. Aquelas lâmpadas antigas. A vapor de mercúrio, a vapor de sódio, a vapor metálico. Poluía muito o meio ambiente. Aumentava sensivelmente o CO2. Essa aqui não. Essa daqui, ó. Pifou. E olha que demora a pifar, hein? Ela é reciclável. Entendeu? Então, polui menos em todos os sentidos. Ilumina muito mais. Essa obra aqui, ó. Essa iluminação na Avenida do Deputado Fernando Saldanha foi bancada pelo município. Aqui não teve parceria. O município de Mundo Novo, a administração municipal, bancou sozinho essa obra. E na JK, também toda em LED, uma obra de R$ 434 mil. Ali foi uma parceria do governo do estado com o governo do município. Agora eu estou na Avenida Brasília. Eu trabalho a todo vapor na implantação, conclusão, né? Da rede de esgoto. Isso é de fundamental importância na vida de cada pessoa. A melhoria em todos os sentidos. E o trabalho está ali, ó. Acelerado. Aqui é a rede de esgoto. Sanessu, parceria com o município. Já aqui, e vai, travessa a BR. E vai que vai. Ali já, nós temos, além da rede de esgoto, também a tubulação para o escoamento das águas de chuva. O que implica em dizer que o asfalto para a Avenida Brasília está vindo por aí. Está chegando. Gente, eu vou parar por aqui. Porque são 31 obras. Eu ir atrás de todas elas é muita coisa. E dessas 31 obras, nove obras são feitas com recursos próprios mundonovenses. E as outras 22 em parceria com o governo estadual, com o governo federal. E as outras 22 obras são feitas com o governo estadual.